Esta é a quinta vez que Marcos ajuda ao próximo por meio da doação de sangue. Para ele, em cada oportunidade fica a sensação de missão cumprida. Eu me sinto muito satisfeito em estar ajudando outras pessoas, alguém que sofreu algum acidente, alguém que necessita de sangue e que eu não conheço. Porque o importante não é doar para quem conhece, sim para aqueles que também a gente não conhece. Assim como Marcos, outros doadores, tanto os que já praticam um ato por diversas vezes, como os que doam pela primeira vez, sabem da importância de doar 500 ml de sangue e contribuir com a vida. É a primeira vez que eu estou vindo doar, mas para mim é uma grande alegria poder ajudar o próximo. Através do nosso sonho também podemos salvar muitas e muitas vidas. Salvar vidas, né? E para conquistar novos doadores... Teve início nesta sexta-feira e segue até o próximo domingo, a campanha Exagere na Solidariedade Doe Vida, Doe Sangue, promovida pelo Laios Clube das Águas Termais, em parceria com a Prefeitura e também com o Emominas. É unir toda a nossa comunidade para que o Emominas fique realmente com bastante sangue no caso de uma necessidade que não vá precisar sair correndo atrás de alguém. Essa campanha é exatamente para você conseguir aumentar o estoque de sangue do Emominas que possa servir à comunidade aqui de postas e causas. De acordo com a coordenadora de captação do Emominas, Neste período do ano, o estoque de hemocomponentes na unidade está em baixa, principalmente os tipos negativos. Por isso, tanto a conscientização da população quanto as campanhas desenvolvidas em prol da doação de sangue contribuem com a unidade e com as pessoas que lutam pela vida. Sozinhos a gente não consegue, então quando a gente tem essa parceria, a gente sabe que eles têm uma força de divulgação maior. Então, quando o Laios nos procurou para fazer essa campanha, nós ficamos muito felizes em estar abraçando essa campanha, que a gente sabe que teve uma grande divulgação na cidade, em equipes de PSF, com panfletagem, então aumenta muito o número de doadores. É necessário lembrar que sempre tem alguém precisando de sangue e você pode ajudar. As pessoas que estão saudáveis têm que se atentar para isso e realmente dar a sua contribuição. Porque quando um parente da gente precisa, ou mesmo a gente precisa, a gente sabe a importância que é estar pronto naquele momento.